Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um tutorial, já para finalizar aqui essa parte aqui do painel da parte de cima aqui do Pro Tools, para a gente finalizar todas as funções que a gente tem aqui, beleza? Continuando aqui ao modo de playback e gravação, a gente vai falar agora aqui do Pre-Roll e do Post-Roll e dessas funções aqui, mas antes de falar nisso, eu vou falar dessas funções que nós temos aqui embaixo, desse painelzinho aqui, que eu acabei não falando, que é importantíssima também, beleza? Vamos lá. Bom, essa primeira função aqui, já cliquei, vocês já perceberam, tem a ver com o zoom, serve para a gente modificar o modo de zoom que a gente está trabalhando. Quando eu escolhi o canal de voz, ele vai funcionar só em cima daquele track selecionado, beleza? Eu não uso muito aqui, mas ele tem essa função de zoom aqui, de aumentar e diminuir o zoom. Bom, de 1 a 5, nós temos aqui também vários níveis de zoom. 1 é o mais distante, o zoom out no máximo, são memórias na verdade, 2, 3, 4 e 5. E são os números 1, 2, 3, 4 e 5 do teclado. Não do teclado numérico, do teclado de letras mesmo, beleza? Número 1, 2, 3, 4 e 5 são níveis de zoom que a gente tem aqui. O zoom eu também posso usar aqui, na parte, na verdade, desculpa, não o zoom. Aqui é para você arrastar, para você, a barra de rolagem. O zoom, na verdade, é aqui, nesse mais e menos, no canto inferior. Deixa eu só, para... Direito aqui, olha. Então, mais, ele dá um zoom na horizontal, né? E menos, ele dá o zoom out. Aqui, mais zoom vertical, menos zoom horizontal. Então, nas duas laterais aqui, na parte da direita e na parte de baixo, a gente trabalha o zoom mais e menos, beleza? E temos aqui os níveis 1, 2, 3, 4 e 5, nessa parte aqui de cima. E também podemos dar o zoom. Aqui seria o zoom nos waveforms, tá? Não é o zoom no track. Aqui no canto direito, a gente dá o zoom no tamanho da pista. Aqui a gente dá o zoom no tamanho do waveform, tá? E aqui também damos o zoom in e zoom out horizontal e vertical. Continuando, então. Aqui a gente já falou que é zoom também. Vou desabilitar todos, me habilitando um por um. Isso aqui é o tab to transient. O que é um transiente? O transiente seria esse ponto mais importante do áudio, tá vendo? Isso aqui é um transiente, isso aqui é um transiente, isso aqui é um transiente, transiente, um transiente. Ok? Eu acho que ficou mais fácil eu visualizando do que eu explicando, né? É isso aqui. Então, beleza. Quando o tab do transiente tá habilitado, ou seja, ele tá azulzinho, se você teclar na tecla tab, o que ele vai fazer? Ele vai grudar no transiente. Isso é muito importante, a gente usa muito isso quando você quer pegar o ponto exato do transiente. Preciso fazer um recorte. O que eu faço? Tab, ctrl e, comand e, tab, ele grudou no próximo, comand e. Clico duas vezes, eu tenho uma seleção exata desse bumbo aqui. Ok? Continuando, então. Então, esse é o tab do transiente. Ele é habilitado, eu clico no tab, ele vai grudando. Olha, eu vou mudar de pista, vou mudar aqui, ó. Você quer pegar a seleção exata? Vou lá de tab em tab, ele vai de transiente em transiente. Quando ele tá desabilitado, ou seja, ele não tá azulzinho, ele vai para o final da região, com o tab. Tá vendo, ó? Repara aqui, ó, ele tá andando de cada começo e fim da região. Não sei se tá dando pra visualizar. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Veio pra cá. Veio pra cá. Isso desabilitado. Habilitado, ele gruda no transiente. Próxima função. Não sei o nome, não lembro. Ah, tá. Aproveitar pra falar uma coisa aqui, que vocês vão perceber nesse tutorial. Eu não trabalho com MIDI no Protoss. De modo que todas as funções MIDI, eu vou pular aqui, tá? Porque realmente eu não trabalho e eu não tenho como dar dicas, porque eu não tô acostumado. Então eu vou falar merda aqui, eu prefiro nem falar. Tá? Então eu sei alguma função MIDI que eu não uso. Então eu vou pular. Isso aqui é interessante. Isso aqui é o seguinte. Quando você quer fazer uma cópia, ele tá desabilitado, tá? Tá vendo aqui, ó. Essa função aqui, ó. Eu quero fazer uma cópia desse áudio. Vou recortar aqui. Comand E. Clico duas vezes. Comand C. Copiar pra cá. Beleza? Deixa eu solar aqui. O que que acontece? O Protoss, ele tem... Você clicando na tecla menos do teclado de letra, ele vai revelar pra você aqui... Deixa eu só voltar aqui, o volume tá baixo. Ele vai revelar pra você... A sua linha de automação de volume. Beleza? Aqui, isso aqui é a linha do volume. Se eu clicar com o lápis... Daí eu já posso fazer... Opa! Só que eu não trabalho muito com essa aqui. Eu prefiro a linha aqui. Eu posso fazer aqui uma automação de volume. Tá vendo, ó? Por exemplo. Tô fazendo qualquer coisa aqui, só pra ter ideia. Então, essa voz vai vir. Tá baixo. O que que tá baixo aqui? Repara que ele aumentou, né? Agora eu vou fazer um... Abaixar bruscamente aqui pra ficar bem nítido essa... Bom, aqui é a nossa linha de automação. Repara que quando eu fiz a cópia, a automação não copiou pra cá, né? O volume aqui não veio essa linha de automação. Caso eu queira copiar o áudio com a automação, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que habilitar essa função aqui. Automation follows edit. Tá? Mudar aqui pra waveform. Ou tecla menos. Agora aqui eu vou... Opa, deixa eu revelar aqui de novo. Menos. Clicar duas vezes aqui. Vou copiar esse trecho. Comand C. Copiar pra cá. Revelar de novo com a tecla menos. Repara que agora ele copiou com a automação. Então é aqui que você escolhe se você quer copiar com ou sem automação. Ok? Vamos lá. Próxima etapa. Deixa eu só ver se tá gravando aqui. Tá gravando. Porque andei gravando os tutoriais aqui e acabei esquecendo de dar um hack. Mas beleza. Aí tive que fazer de novo. Próxima função. Link timeline and edit selection. O que que é isso? Quando eu tô com o meu cursor aqui, meu playhand. Se eu clico com essa função habilitada. O que que é a timeline? Primeiro deixa eu explicar. A timeline é essa parte aqui de cima. Isso é a timeline. É a linha do tempo. Opa, eu vou desabilitar só pra ficar fácil de entender. Isso é a timeline. É a linha do tempo. De compassos, minutos e segundos. E aqui é a minha área de edição. Você vê que eu seleciono aqui. Quando ele não tá habilitado, quando eu seleciono aqui embaixo, não seleciona lá em cima automaticamente. A não ser que eu clique lá em cima. Não, nem dessa forma ele aceita. Ou eu seleciono aqui, ou eu seleciono ali. Desabilitado. Habilitado. Eu seleciono. Na hora que eu seleciono aqui embaixo, ele seleciona lá em cima ao mesmo tempo. Normalmente, a gente vai trabalhar junto. A gente vai trabalhar com essa função habilitada. Porque a gente vai querer clicar aqui. A gente vai querer clicar aqui embaixo e que automaticamente selecione lá em cima também. Porém, eu posso querer fazer uma seleção em cima e uma embaixo. Aí, o que eu faço? Eu desabilito essa função. Selecionei aqui embaixo. Aí, clico aqui em cima e faço uma outra seleção ali em cima. É pra isso que serve. Pra você fazer uma seleção na timeline e outra seleção na parte de baixo, na linha de edição. Mas, normalmente, a gente vai trabalhar com essa função. Ok? Se por um acaso você clicar aqui e reparar e não tá... Você vê que não clica num ponto e ele não toca. Porque, vamos supor que eu tenho que a setinha aqui. Aí, eu clico aqui embaixo. Ele vai tocar onde está essa setinha. Mesmo que eu ponha o cursor aqui. O que vale é a setinha que vale onde ele vai tocar. Ok? Então, eu posso fazer uma seleção aqui e tocar lá atrás, por exemplo. Ok? Se por um acaso você perceber isso, é só clicar aqui. Aí, sempre que você clicar aqui na linha do tempo... A linha do tempo, desculpa. Na área de edição, ele automaticamente, lá em cima, ele vai linkar a linha do tempo. Continuando. Próxima... Ah, tá. Link, Track and Edit Selection. O que é isso? Vou deixar ele desabilitado primeiro. Pra gente entender a diferença. Eu clico aqui no track de clique, de voz guia, de bumbo, de caixa. Repara que, quando eu clico aqui na área de edição, pra eu selecionar o track, eu tenho que clicar em cima dele mesmo. Aqui, ó. Tá vendo? E pra eu selecionar vários tracks, o que eu faço? Eu vou clicando o Command. E aí, ele vai somando. O Alt ou o Shift. Pego o primeiro, pego o último. Ele seleciona todos, tá? Se eu clicar aqui, habilitar essa função, automaticamente, quando eu clicar na área de edição, ele já seleciona aqui também, ó. Se eu quiser selecionar quatro pistas, eu posso só fazer isso. Ele já seleciona quatro. Ao invés, desabilitado, né? De eu vir aqui e selecionar um por um. Beleza? Isso é uma função muito importante. Vocês vão reparar que... É uma função muito importante que vocês vão reparar, principalmente pra duplicar canal, pra deletar canais. Ao invés de você selecionar um de cada vez, você pode vir aqui pela parte de edição e já selecionar aqui, ok? E a última função, dá um zoom aqui. Quando ele tá desabilitado, quando eu dou o Play e dou o Stop, ele sempre vai voltar para o mesmo ponto. Repara? Dou o Stop, ele sempre vai dar o Play do mesmo ponto. Quando ele tá habilitado, quando eu dou o Stop, ele vai continuando e vai tocando ali pra frente. Beleza? Pra isso que serve essa função. Continuando. Bom, agora eu tenho aqui a função do Pre-Roll e Post-Roll. Eu vou deixar pra uma próxima aula. Isso porque a aula já tá longa, já deu 14 minutos aqui. E no próximo tutorial, eu vou falar então do Pre-Roll e Post-Roll. Beleza? Que são funções muito importantes pra gente tá fazendo a gravação também. Te aguardo na próxima aula. Até já. Um abraço, até mais.